Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Aleluia! Nesse dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia. Hoje é quarta-feira. Eu tinha combinado que ia estar fazendo essa live hoje às 10 horas da manhã. Mas estou entrando com um pouquinho de atraso. Mas tudo permissão de Deus. E eu quero ser fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração na manhã desse dia. Para estar repassando essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que no nome de Jesus vai chegar ao coração que precisa, que necessita ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse dia de hoje o Senhor venha nos abençoar. Que nesse dia de hoje o Senhor venha nos guiar. E eu vou estar orando no nome de Jesus para poder estar fazendo menção do texto que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai. Senhor, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor me permite estar aqui. Ó Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos permite, ó Pai, acordar, levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor já por este dia. Quero apresentar primeiramente, ó Pai, ó Deus querido, a minha vida diante de Ti. Quero, Senhor, apresentar diante de Ti cada vida. Meu Deus, nesta manhã, ó Pai, que vai estar ouvindo a Tua palavra. Deus querido e santo, aqueles que não vão ouvir agora, mas vão ouvir depois. Meu Deus, que o Senhor venha falar a cada coração de uma maneira especial. Deus querido e santo, nesta manhã, toma a frente. Vai tirando, Senhor, todo empecilho, toda barreira, todo impedimento, toda resistência. Que o Senhor, meu Deus, venha estar repreendendo na manhã desse dia. Que o Senhor toma a frente, ó Pai, ó Deus querido, colocando teus anjos, Senhor, à frente. Aleluia, da peleja, da batalha. Deus querido, eu te convido, Pai, nesta manhã, a estar conosco. Aleluia. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma a frente em tudo. Aleluia, porque a palavra, ela não é minha. A palavra, ela é Tua, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo menção de um texto que o Senhor colocou no meu coração. Que é o texto base dessa mensagem. A mensagem é, não mude a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto base que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, está na carta aos Hebreus. Capítulo 11. Louvado seja Deus, que vem falando sobre fé e vem falando sobre os heróis da fé. E eu quero ser fiel ao texto, né, que o Senhor me confiou. Hebreus 11, a partir do versículo 16. Mas agora desejam, quem puder, pegue sua Bíblia, porque eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta. Hebreus 11, 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista já a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. E o versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam, aleluia, as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos, aleluia, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou repetir o versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando na palavra que o Senhor colocou, que estava trazendo ao meu coração. E tem uns pontos bem interessantes. Essa carta aos hebreus, especialmente desse capítulo 11, vem falando da história dos heróis da fé. Homens que foram levantados por Deus com uma mensagem fiel, para um propósito fiel. Louvado seja o nome do Senhor. homens que, nós podemos dizer, profetas, servos do Altíssimo, que foram enviados pelo próprio Deus, que receberam uma mensagem fiel da parte de Deus. E esses homens, eles foram fiel à mensagem que o Senhor os confiou. louvado seja o nome do Senhor. Esses homens, eles se encaixaram na vontade de Deus. E a mensagem profética que Deus colocara sobre a vida deles, na boca deles, eles foram fiel à mensagem profética. Eles não mudaram a mensagem. Louvado seja Deus. E é algo bem interessante, porque nem sempre a mensagem vai ser agradável aos nossos ouvidos. Nem sempre a mensagem que Deus, Ele nos confia, vai ser uma mensagem bem aceita. Vai ser uma mensagem, aleluia, que as pessoas vão receber de bom ânimo. Porque a palavra de Deus, ela confronta, a palavra de Deus, ela vai de encontro, aleluia, e ela começa a cortar, aleluia. Porque a palavra de Deus é uma espada afiada, aleluia, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Mas essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Lá no livro do profeta Isaías, fala que essa palavra, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para o qual o Senhor a enviou. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela não cai em terra sem propósito algum. Ela prospera naquilo para o qual Deus a envia. Assim como a chuva desce e não retorna, aleluia, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os meus pés, para os teus pés. A palavra de Deus, ela nos direciona, a palavra de Deus, ela nos limpa. Jesus, ele vai dizer que nós nos limpos pela palavra. Então a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. E o recado, aleluia, que eu quero já adiantar para os nossos corações é não mude a mensagem. Louvado seja Deus. Seja fiel à mensagem. Seja fiel à palavra. Eu e você não precisamos arrumar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, aleluia, não precisamos enfeitar. Porque a palavra, ela é viva por si mesma, porque é a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente quer enfeitar alguma coisa. E muitas das vezes a gente quer arrumar alguma coisa. E no decorrer da caminhada, se nós não vigiarmos, nós somos tentados a mudar a palavra. Nós somos tentados a alterar alguma coisa, para que nós sejamos bem aceitos, para agradar pessoas. Nós somos tentados muitas das vezes a mudar a palavra. Mas o que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo e eu quero ser fiel e transmitir para você na manhã desse dia e para quem ainda vai ouvir. Não mude a mensagem. Seja fiel à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos ver homens servos de Deus que não mudaram a mensagem. Eles desagradaram. Aleluia. Muita gente. Aleluia. Mas eles não mudaram a mensagem fiel que o Senhor os confiou. Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é o nosso maior exemplo, ele não mudou a mensagem. Jesus, quando ele precisou entrar com o conserto, ele entrou com o conserto. Jesus, quando precisou falar, ele falou tudo aquilo que era necessário que o povo ouvisse. E o discurso de Jesus começou a ficar estreito ali. E o discurso de Jesus começou a desagradar muita gente, porque enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava multiplicando o pão, enquanto Jesus estava saciando ali as necessidades deles, eles estavam ao redor de Jesus, eles estavam seguindo Jesus. Mas quando Jesus começou a entrar com o conserto, com correção, e a palavra começou a cortar, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é a espada, como eu já falei, ela corta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começou a corrigir, Jesus começou a ensinar, Jesus começou a falar. A multidão começou a recuar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agora, vendo o povo se afastando, vendo o povo recuando, Jesus, ele não mudou o discurso. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte, vocês também querem ir? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês também querem ir? Louvado seja Deus. Jesus está dizendo, fique à vontade. A porta está aberta. Porque Jesus não é porta fechada, Jesus é a porta aberta. E Jesus está dizendo, se vocês quiserem também ir, fica à vontade. Aí Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, você acha que o Jesus humano ali, aleluia, não sentiu vendo o povo recuar? Você acha que o Jesus humano, aleluia, queria ficar sozinho? Aleluia. Você acha que o Jesus humano se alegrou ao ver o povo recuar? Mas Jesus, ele não mudou a mensagem. E muitas das vezes, nós somos tentados a mudar a mensagem. Aleluia. Quando nós olhamos para os rostos que estão ao nosso redor e o semblante, já não é muito agradável. Quando nós sentimos que a mensagem, ela não é muito agradável. Nós somos tentados e tendenciosos a mudar o discurso para que aqueles que estão ao redor não recuem. Mas a palavra que eu quero ministrar nessa manhã é, não mude a mensagem. Seja fiel à mensagem. Porque a palavra de Deus limpa. Porque a palavra de Deus cura. Porque a palavra de Deus liberta. Aleluia. E quem tem negócio com Deus, não recua. Quem tem negócio com Deus, fica. Louvai-se a Deus. Pedro olhou e disse, mestre, para onde iremos nós? Quando Jesus pergunta para eles, vocês também, aleluia, paz do Senhor, para quem está chegando agora. E quando Jesus pergunta para eles, vocês querem também ir? Aleluia. Jesus está dizendo o seguinte, eu não vou mudar a mensagem. Eu não vou trocar a mensagem. Eu vou ser fiel à mensagem que o Pai me confiou. Porque Jesus, muitas das vezes, ele vai dizer, a minha comida e bebida não é fazer a minha vontade, mas é a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. O Jesus humano que está rodeado de gente. O Jesus humano, você acha que o Jesus humano agora está feliz em ver o povo se retirar? Mas aqueles que se recuaram, aqueles que recuaram, aqueles que retrocederam, aqueles que se afastaram, por causa do discurso de Jesus, na verdade, eles não tinham compromisso com Jesus. Eles queriam desfrutar dos milagres, eles queriam comer do pão, eles queriam a cura, eles queriam os benefícios que estar com Jesus implica. Mas compromisso, eles não queriam. E eu vim te dizer nesta manhã, não mude a mensagem. Seja fiel à mensagem. Aleluia. Porque quem tem compromisso com Deus, aleluia, vai permanecer. Aleluia. Quem tem compromisso, aleluia, com o reino de Deus, vai permanecer. Aleluia. Nós estamos diante de uma geração e eu falo sem medo de pecar, que quer os benefícios. Mas não quer compromisso. Louvado seus nomes do Senhor. E Deus nesta manhã está falando comigo, está falando contigo, que para ter os benefícios, tem que ter compromisso. Aleluia. Os benefícios são momentâneos e passageiros. Aleluia. Mas Deus está nos chamando para compromisso. E os heróis da fé, quem está chegando agora, eu li em Hebreus 11, alguns versículos, que falam sobre a trajetória dos heróis. da fé, homens que a Bíblia aqui está dizendo dos quais o mundo não era digno, homens que foram rejeitados, homens do qual o mundo aborreceu. Louvado seus nomes do Senhor. Mas eles não mudaram a mensagem para agradar a ninguém. Irmão, nós precisamos, aleluia, aprender, aleluia, com heróis da fé. Nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus não mudou a mensagem. Jesus foi fiel à mensagem. Aleluia, Jesus não enfeitou. Louvados os nomes do Senhor, mas Jesus foi fiel à mensagem. E alguns, e alguém vai recuar, mas os discípulos ficaram ali. Louvados os nomes do Senhor. Os verdadeiros ficaram. Aleluia. Os que tinham compromisso com Jesus, ficaram. Louvados os nomes do Senhor. Então, não mude a mensagem para agradar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto aqui está falando dos heróis da fé. Quantos heróis da fé foram levantados com uma mensagem fiel? Jeremias. Outro dia, quem tem acompanhado as lives, eu falei outro dia sobre Jeremias. Aleluia. Que recebeu uma mensagem fiel e verdadeira da parte de Deus. Só que era uma mensagem desagradável aos ouvidos. Mas Jeremias, ele perseverou ali naquela mensagem profética, árdua. Aleluia. Mas ele não mudou a mensagem. Foi rejeitado, perseguido. Passou. Aleluia. Por momentos amados, difíceis. Aleluia. Mas ele não mudou a mensagem. Aleluia. O profeta Isaías não mudou a mensagem. Seja fiel. A mensagem. Seja fiel. Não mude a mensagem. E nós podemos ver outros servos de Deus que foram fiel. A mensagem que lhe foi confiada. Aleluia. O que eles receberam do Pai, eles foram fiel. Nós podemos ver João Urbaquista. Não mudou a mensagem. A mensagem é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista para Herodes é não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aleluia. E João Batista arrependei-vos, arrependei-vos. Raça de vívora, serpente. Aleluia. Misericórdia, irmão. Não estou chamando ninguém assim, não. Mas era a mensagem de João Batista. Foi a mensagem que Deus confiou a ele. E ele não mudou a mensagem. Ele foi fiel à mensagem profética. Ele foi fiel ao chamado. Ele não mudou a mensagem. Aleluia. E nós precisamos ser fiel à mensagem. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus não mudou o discurso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E ainda olhou para os discípulos dizendo, se vocês quiserem ir, pode ir. Aleluia. Ninguém está preso, não. Porque quem prende é o diabo. Jesus liberta. O diabo é que aprisiona. Aleluia. Jesus chama de amigo. Louvado-se no nome do Senhor. Não, vocês querem ir? Aleluia. Fica à vontade. Aí os discípulos, não. Para onde vamos nós? Aleluia. Quer dizer, irmão. Jesus ali, ele estava deixando muito claro que ele não iria mudar a mensagem. Aleluia. Que a multiplicação do pão faz parte. Que o cego enxergar faz parte. Aleluia. Que os benefícios que está com Jesus nos é proporcionado faz parte. Mas não é tudo. E Jesus está dizendo, fica quem tem compromisso. Aleluia. Fica. Aleluia. Quem quer carregar a cruz também. Aleluia. Porque tem benefício, mas tem cruz. Aleluia. Tem benefício, mas tem renúncia. Aleluia. Tem benefício. Louvado-se no nome do Senhor. Mas tem cruz. E fica quem tem compromisso com a cruz. Aleluia. Louvado-se no nome do Senhor. Ele não mudou a mensagem. E vendo aqui em Hebreus os heróis da fé. E eu acho tudo bem interessante porque agora desejam uma pátria. Ele está falando de uma pátria melhor. A celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Aleluia. De se chamar seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Irmão, isso dá vontade de dar glória. Isso dá vontade de dar aleluia. Isso dá vontade de sair correndo, dizendo. Aleluia. Que só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque aqui o escritor está falando que Deus não se envergonha deles. Aleluia. Louvado-se no nome do Senhor. E aqui vem falando de homens que foram rejeitados. De homens. Aleluia. Que foram até mesmo punidos. Porque não mudaram a mensagem. Homens que muitas das vezes não receberam aplausos. Aleluia. Ao contrário. Aleluia. Foram zombados. Muitas das vezes escarnecidos. Alguém debocha. Alguém ri. Aleluia. E alguém fala de um jeito e fala de outro. Mas eles não mudaram. Aleluia. A mensagem. E eles agiram pela fé. Aleluia. Eles eram movidos por fé e obediência. Porque eles queriam se manter fiel ao Deus que os chamou. Ao Deus que os recrutou. Ao Deus que confiou a eles a mensagem. E o escritor que vem falando de vários homens de Deus. Davi, Samuel, Sansão, Jefité. Os profetas. E ele vem falando. Aleluia. Que eles pela fé apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Na fraqueza. Na fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Louvai-se o nome do Senhor. Uns foram torturados. Não aceitando o seu livramento. Mas para alcançarem uma melhor ressurreição. Eu entendo aqui alcançarem algo maior da parte de Deus. Eram homens espirituais. Eram homens que o foco deles não estava só naquilo que era físico e momentâneo. Mas eles esperavam algo eterno. Algo que durasse. Aleluia. Eles estão falando aqui da eternidade. Eles estavam com os olhos voltados para a eternidade. Eles não estavam voltados para uma glória terrena, momentânea e passageira. Aleluia. Experimentaram escarnes, açote, cadeias, prisões. Mas não mudaram a mensagem. Aleluia. Paulo não mudou a mensagem. Quando chegou ali diante do tribunal. Que muitas das vezes ele foi levado ao tribunal. Ele não mudou a mensagem. Aleluia. E nessa manhã o tema dessa live é Não mude a mensagem. Aleluia. Mas seja fiel à mensagem que o Senhor te confiou. Porque você não será envergonhado. E eu também não. Aleluia. Dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes, por covas e cavernas. Aleluia. Passaram o irmão no estreito. Aleluia. Mas o escritor dizendo dos quais o mundo não era digno. Aleluia. E que Deus não vai se envergonhar deles. De se chamar seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. A Nova Jerusalém. Aleluia. A Jerusalém celestial. A Labã da Xéria. Oh, a Labã da Xúria. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu, aleluia. Eu quero que o meu Deus em algum momento olhe e diga. Eu não te reconheço. Aleluia. Eu não quero naquele grande dia. E eu espero que você também não queira que o Senhor olhe. Diz apartais-vos de mim, vós. Que praticais a iniquidade. Digo que nunca vos conheci. Aleluia. Mas aqui está dizendo que os heróis da fé, Deus, não se envergonhará deles de ser chamado seu Deus. Aleluia. Presta atenção. Nesta manhã, não queira ser alguém que o céu não te reconhece. Não queira ser alguém do qual o céu se envergonha de você. Aleluia. Não queira ser alguém. Aleluia. Que o céu, aleluia, olha e diga. Não te reconheço. Louvado seja o nome do Senhor. Não mude a mensagem para agradar alguém. Precisamos aprender com os heróis da fé. Precisamos aprender com Jesus que não mudou a mensagem. Aleluia. Se teve alguém que mais exortou. Aleluia. Foi Jesus. E ele foi fiel à mensagem. Até a morte. Morte de cruz. Aleluia. Morreu como um cordeiro. Aleluia. Mas ressuscitou como um leão. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu estou com essa blusa aqui. O leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu como um cordeiro. Mas ressuscitou como um leão. E está vivo. E está à direita do Pai. Aleluia. E muito em breve. E muito em breve. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu quero estar de pé na vinda do Filho do Homem. Aleluia. Que eu e você venhamos a estar de pé naquele grande dia. Quando a trombeta tocar. Aleluia. Que eu possa ouvir. Que você também possa ouvir o toque da trombeta. Aleluia. Mas irmão. Não é todo mundo que vai ouvir não. Isso é para a gente que não mudou a mensagem. Isso é para a gente que permaneceu fiel. Aleluia. Isso é para a gente que não se corrompeu. Isso é para a gente que não se vendeu. Aleluia. E nesta manhã o tema é. Não mude a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero adiantar, irmão. Porque essa live eu não quero passar muito tempo, não. Sangue. Eu estou demorando muito. E hoje eu quero correr. Aleluia. Presta atenção. Moisés. E eu olho para a história de Moisés. E eu fico assombrada. Aleluia. Com a história de Moisés. Um herói da fé. Aleluia. Que foi escolhido por Deus em um tempo em que o povo de Deus ali escrava no Egito. Oprimido debaixo de um jugo tão pesado. Aleluia. Debaixo da mão de Faraó. Uma história muito conhecida. E Deus ali. Aleluia. Levanta Moisés. Ainda é criança. Havia uma ordem de Faraó que todos os meninos nascidos no Egito dos hebreus deveriam ser mortos. Aleluia. E Faraó chama as parteiras e orienta que quando elas fossem ajudar as hebreias ao dar à luz. Se fosse menina deixasse viver, mas se fosse menino matasse. Só que as parteiras temeram a Deus e não fizeram conforme a ordem de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Faraó era a maior autoridade que havia ali no Egito. Aleluia. E a ordem dele se for menino mata. Aleluia. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram. Aleluia. E Faraó vai chamar elas e vai dizer, mas como que é isso? Eu falei pra vocês, é pra matar. E elas disseram, não, sabe o que é? Porque quando a gente chega lá, as hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já têm dado à luz. É um negócio tremendo. As hebreias não são como as egípcias. Irmão. A Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu casa pra aquelas duas mulheres. Sabe por quê? Porque elas temeram a Deus. Aleluia. Antes, vocês acham que elas não temiam a Faraó? É claro que temiam. Mas elas temiam primeiramente a Deus. Elas tiveram temor. Aleluia. A Deus de fazer aquela... De dar cumprimento àquela ordem tão terrível de Faraó. E Faraó não as matou. Deus deu escape pra aquelas mulheres ali. Aleluia. Tem livramento, irmão, pra quem teme a Deus. Tem livramento pra mim e pra você. E elas estão dizendo. Não, é porque as hebreias é diferente das egípcias. Irmão, há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E os pais de Moisés o esconderam aproximadamente ali por três meses. Porque viram que ele era um menino formoso. Preste atenção. Na verdade, a formosura não se dá pelo fato dele ser bonito. A questão não é essa. Porque pai e mãe, ele olha pro bebezinho e ele acha lindo. Ainda que, vamos combinar, recém-nascido, nem sempre é bonitinho, né? É um negócio bem interessante porque tem, geralmente, o recém-nascido não é muito bonitinho. Mas o texto diz que os pais de Moisés acharam ele um menino formoso. Na verdade, é normal que o pai e a mãe achem bonito o seu filho, o seu bebê. É normal. Mas, na verdade, o que o texto está querendo dizer é o seguinte. Eles viram que em Moisés havia algo diferente. Eles viram que em Moisés havia algo especial. E eles esconderam a mãe de Moisés. Vai guardar ele durante mais ou menos três meses. Até o momento que ela não pôde mais guardá-lo. Aleluia. E ela vai colocá-lo no cesto. Prepara um cesto. Coloca, reveste ele com betume. Coloca Moisés naquele cesto e lança ele sobre as águas do rio Nilo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até onde ela pôde guardar, ela guardou. Depois ela não podia mais guardar. Colocou ali. Aleluia. Só que Deus já tinha preparado tudo. Aleluia. Deus já tinha preparado tudo. Oh, aleluia. E Deus já tinha preparado tudo. E quando... Calma aí. É porque eu tô sentindo a presença de Deus. Deus já tinha preparado tudo. E a mãe de Moisés fugiu da força dela sustentar Moisés agora. E ela confia que agora Deus vai fazer. Irmãos, prestem atenção. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus sabe até onde eu e você aguentamos. Aleluia. Pode fugir da minha mão. Pode sair da tua mão, mas não vai sair da mão de Deus. Ela sustentou Moisés até onde ela pôde. Depois ela não podia mais sustentar aquele menino. Aleluia. E ela preparou o cesto. Colocou Moisés ali dentro daquele cesto. O bebezinho Moisés. Entrega nas águas do rio Nilo. Quem tá vindo se banhar? A filha de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém vai trazer aquele cesto até a filha de Faraó. E ela olha e vê que é um menino formoso. E ela diz o seguinte. Certamente dos filhos dos hebreus é este menino. Aleluia. Ela agora adota Moisés. A filha de Faraó toma Moisés como filho dela. Sabendo que ele era filho dos hebreus. Preste atenção. Os hebreus ali no Egito estavam debaixo de uma opressão. Eles eram escravos ali no Egito. E agora a filha do próprio Faraó tá dizendo que vai adotar um menino que é hebreu. Um menino que é filho de escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quem tiver de se agradar de mim, de você, vai se agradar. Aleluia. Deus que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ela olha pra Moisés. E ela decide adotar aquele menino como filho. Ela viu algo naquele menino especial. Que talvez nem ela soubesse o que era. Mas na verdade era graça. Era um são. Era chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E ela pega aquele menino pra tomar conta dele. Era a mão de Deus ali. Sobre a vida de Moisés. Aleluia. E eu já entendo de Deus uma coisa, irmão. Que tem gente que não vai se agradar de mim e de você. Mas tem gente que vai olhar e não vai entender por quê. Mas vai se agradar. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. Quem precisa se agradar de mim e de você. Vai se agradar. Deus vai fazer. E agora Moisés vai crescer no palácio de faraó. E agora Moisés vai ser sustentado pelo próprio faraó. E agora Moisés vai comer. Aleluia. A mesa de faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que ele era filho dos hebreus. Quem tiver de se agradar, vai se agradar. O que Deus tiver de fazer, Deus vai fazer. E Moisés cresce ali. Aleluia. Só que agora Deus vai chamar Moisés para o compromisso. E agora o Deus que guardou ele quando a mãe dele não podia mais guardar. O Deus que moveu para que a filha de faraó, aleluia, o adotasse. Aleluia. Agora está chamando Moisés. Agora está abradando o nome de Moisés. 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 Aleluia. Tenho uma missão para você. Libertar o meu povo que está no Egito. E Moisés ali. Ele teme. E ele não se vê capaz de tamanha responsabilidade. Aleluia. E Deus está dizendo eu vou ser contigo. E Moisés está dizendo. Mas Senhor, o que eu vou dizer quando chegar lá? E Deus vai dizer. Aleluia. Que o eu sou te enviou. E Moisés agora se dispõe a fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o escritor aqui, o Hebreus, vai dizer. Pela fé. Moisés. Já nascido. Foi escondido três meses por seus pais. Como eu já havia dito. Aleluia. E recusou. E sendo já grande. Recusou. Ser chamado. Filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Do que por um pouco de tempo. Ter o gozo do pecado. Aleluia. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Aleluia. Do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé. Deixou o Egito. Aleluia. Não temendo a ira do rei. Porque ficou firme. Como vendo o invisível. Pela fé. Atravessou o mar vermelho. Como por terra seca. E agora Moisés. Sendo já grande. Consciente. Sabendo o que era certo. Sabendo o que era errado. Aleluia. Ele prefere agora. Sofrer com o povo de Deus. Ele prefere agora. Aleluia. Entrar no querer de Deus. De que agradar a faraó. Do que desfrutar das riquezas. De que desfrutar dos tesouros do Egito. Moisés. Agora volta para o Egito. Para entregar uma mensagem para faraó. E a mensagem não era agradável. A mensagem é. Deixa o meu povo ir. Aleluia. Presta atenção. Faraó recusou a mensagem. Várias vezes. Aleluia. Faraó. Ele não aceitou a mensagem. Várias vezes. Mas Moisés ficou firme na mensagem. Várias vezes. Moisés se apresentou diante de faraó. Para entregar a mensagem fiel. Que Deus lhe confiou. Faraó rejeitou a mensagem. Mas Moisés não mudou a mensagem. E nesta manhã. O tema dessa live é. Não mude a mensagem. Seja fiel a mensagem. Aleluia. Faraó recusou várias vezes. Mas Moisés permaneceu fiel a mensagem. Deixa o meu povo ir. Assim diz Deus. Assim diz o Senhor. Deixa o meu povo ir. Faraó rejeitou. Deus depesou a mão no Egito. Preste atenção. Deus não deixou que Moisés fosse envergonhado. Muitos da nação dos hebreus que estavam ali. Rejeitaram a mensagem. Não deram credibilidade. Não acreditaram na mensagem de Moisés. Não acreditavam que Deus ia mover para que faraó os deixasse ir. Moisés enfrentou o descrédito. Moisés enfrentou a rejeição. Moisés enfrentou as indagações. Moisés enfrentou o próprio faraó que o rejeitou. Ou melhor, rejeitou a mensagem. Mas não foi envergonhado. Porque Deus começou a enviar as pragas. Foram dez. Aleluia. Enviou uma. Enviou duas. Enviou três. Enviou quatro. E na décima faraó não aguentou mais. Deixa eu te falar uma coisa. Não mude a mensagem. Aleluia. Porque Deus não vai me deixar e te deixar envergonhado. Seja fiel à mensagem. E agora faraó não tem como mais segurar aquele povo no Egito. E o povo está saindo do Egito. Aleluia. Eu estou adiantando porque eu não quero me deter tanto aqui. E o povo agora chega diante do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. O povo atravessa o Mar Vermelho pisando em terra seca. E os egípcios estão olhando e estão achando que vão também atravessar. E a Bíblia vai dizer, depois se você quiser a letra lá em Êxodo, o povo, os egípcios seguem atrás do povo de Deus e eles chegam até o meio do mar. Aleluia. Mas o mesmo Deus agora fecha o Mar Vermelho e os egípcios se afogaram. Sabe por quê? Deus deixou os egípcios irem até o meio do mar. Mas não deixou eles atravessar. E nessa manhã eu quero te dizer, tem muita gente que está chegando até o meio. Mas atravessar é outra história. Aleluia. Porque para atravessar, meu filho, tem que estar fiel à mensagem. Louvado Jesus, não precisa. Porque para atravessar não é de qualquer maneira não. Chegar até o meio é fácil. Mas chegar até o fim é outra história. Mas nessa manhã eu quero te dizer, aleluia, não mude a mensagem. E agora eu quero me indeter e eu já quero correr aqui para adiantar. Um herói da fé que nos dá um exemplo, aleluia, de fidelidade. José no Egito. Eu até escrevi no meu Face um texto sobre isso. Depois alguém que já leu vai lembrar e eu vou repassar aqui. José está na prisão e há um dom sobre a vida dele de interpretar sonhos. Até então ele só sonhava na prisão. Ele passou a interpretar sonhos. E ele chega na prisão e está ali o copeiro e o padeiro. E os dois vão ter sonhos. E quando José chega na prisão, olha para o semblante deles e pergunta, por que vocês estão com o semblante triste? E eles disseram, porque nós dois tivemos sonhos e não estamos entendendo ou não sabemos qual é a interpretação. E José, ele diz, ué, mas os sonhos são de Deus. Contaimo, peço, a interpretação dos sonhos é de Deus. E o sonho do copeiro era vitória. Aleluia! Ele seria reestabelecido ao seu cargo e voltaria a servir ao faraó ali no Egito. E traduzindo, a interpretação do sonho do copeiro era boa e agradável. Era de vitória. E José entregou ali, foi fiel na interpretação do sonho. Só que o padeiro também sonhou. E a interpretação do sonho do padeiro não era de vitória. Porque o padeiro ia ser enforcado. Daqui a poucos dias ele seria enforcado. E José, ou seja, sentença. José não mudou, irmão, a interpretação para agradar. Porque é que quando é vitória, é bom, aleluia, a gente ser fiel à mensagem. Mas quando é conserto, quando é sentença, aleluia, a gente não quer entregar. Porque a gente quer mudar a mensagem. Só que eu aprendo com José, ele foi fiel à interpretação do sonho. Ele não inventou, ele não mentiu, ele não enfeitou a mensagem. Ele foi fiel. O sonho de um, vitória. O sonho do outro, sentença. Ele não mudou a mensagem. Foi fiel à mensagem. Aleluia. E se cumpriu conforme José havia interpretado. E José, que todo mundo já conhece a história, ele tem a oportunidade agora de interpretar o sonho de faraó. Porque faraó vai sonhar e ninguém sabe interpretar. E agora José é chamado do cárcere para interpretar o sonho de faraó. Aleluia. E Deus tem falado comigo e eu quero te repassar. Nós vamos chegar onde Deus preparou para a gente chegar. Só que não vai ser com mentira. Não vai ser com engano. Vai ser com a verdade. Seja fiel à mensagem. Não mude a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos sendo tentados a mudar a mensagem para agradar. Nós somos tentados a mudar a mensagem. Aleluia. Porque a gente acha que vai chegar. Aleluia. Agradando pessoas. E desagradando a Deus. Aleluia. Mas José chegou com verdade. Com sinceridade. Ele não mudou a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E agora. E esse é o último herói da fé. Que eu quero mencionar. Daniel. Na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não mudou a mensagem. Daniel. Daniel. Ele foi fiel. A mensagem. Quando. No primeiro momento. Ele está ali na Babilônia. Nabucodonosor. Vai sonhar. E o sonho dele. Ninguém sabia interpretar. E Nabucodonosor. Vai ficar furioso. E diz que vai matar todos os sábios. Astrólogos. E magos. Que havia na Babilônia. E agora. Daniel. Diz. Que vai. Dar a interpretação. Do sonho. Do rei. E Daniel. Vai orar a Deus. E Deus. Confia. A ele. A mensagem. Preste atenção. Deus. Confiou. A Daniel. A revelação. Do sonho. Ele foi. Ali. E agora. Entra na presença. Do rei. Para. Entregar. A mensagem. E ele foi. Fiel. Na interpretação. E Daniel. É coroado. Com. Cargo. Ele. Vai ser. Levantado. Como. Governador. Ali. Na Babilônia. E. Um tempo. Ali. De exaltação. Na vida. De Daniel. Porque ele foi. Fiel. A mensagem. Louvado. Seja o nome. Do Senhor. O tempo. Passou. Aleluia. E agora. O mesmo rei. Vai ter um novo sonho. Só que o sonho. Agora. Não é agradável. A interpretação. Não é boa. Não. Mas Daniel. Foi fiel. A interpretação. Do sonho. Quando. O rei. Vai sonhar. Aleluia. Um segundo sonho. Está perturbado. E Daniel. Entra na presença dele. Para dar a interpretação. Do sonho. Quando Daniel. Ele ouve. O sonho. O texto. Vai dizer. Depois. Se você quiser. Confere. Capítulo. Louvado. Seja o nome do Senhor. Capítulo 4. A partir do versículo 4. Livro de Daniel. Capítulo 4. Versículo 4. Depois. Você confere. Nabucodonosor. Teu sonho. Vai relatar. Para Daniel. E Daniel. Ficou. Pasmado. Uma hora. E Nabucodonosor. Vai dizer. Daniel. Pode me dizer. Qual é a interpretação. Do sonho. Sabe por que. Irmão. Estava pasmado. Porque a interpretação. Do sonho. Era terrível. A interpretação. Do sonho. Era para que. Que Nabucodonosor. Se não se convertesse. A virar bicho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ver uma árvore. Sendo cortada. Aleluia. Essa árvore é ele. Aleluia. Você imagina. Daniel. Tendo que dar. Ele a interpretação. Do sonho. Mas Daniel. Não mudou. A mensagem. Daniel. Entregou. A ele. A mensagem. Fiel. A interpretação. Do sonho. E Daniel. Ainda vai dizer. O seguinte. Se eu fosse você. Oh rei. Eu me converti. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel. Ainda vai dar um conselho. Para ele. No capítulo 4. Versículo 27. Portanto. Oh rei. Aceita. O meu conselho. E põe fim. Aos teus pecados. Praticando a justiça. E as tuas iniquidades. Usando de misericórdia. Com os pobres. Pois talvez. Se prolongue. A tua tranquilidade. Daniel. Falou para ele. Quer um conselho? Se converta. Se arrependa. Porque se você não se arrepender. Já tem uma sentença. Para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel foi fiel. A mensagem. O rei. Ali. Poderia. Já. Mandar matar. A Daniel. O rei. Poderia ficar furioso. Lembrando que o Nabucodonosor. Não era um homem. Temente a Deus. Era um homem ímpio. Era o rei da Babilônia. Aleluia. Mas agora Daniel está dizendo. Olha rei. Quer um conselho? Se converta. Porque se você não se converter. Vai dar ruim para você. Muda a tua vida rei. Aleluia. Irmão. Preste atenção. Daniel está correndo risco ali. Mas ele não mudou. A mensagem. E o tema dessa live é. Não mude. A mensagem. E eu acho muito interessante. Porque o rei ouviu tudo. Que ele falou. O rei não se converteu. E lá na frente o sonho vai se cumprir. Nabucodonosor vai perder a razão. E fica como um bicho. Embrutecido. Aleluia. Porque a soberba. O orgulho. O ego. Tomou conta. Ele está olhando para a Babilônia. Ele está dizendo. Não é essa. A grande Babilônia. Que eu construí. Com a força do meu poder. Aí um avó do céu. Obrador. Aleluia. E cortou ele ali mesmo. Porque ele perdeu a razão. E virou bicho ali. Ficou embrutecido. Se nós viéssemos trazer para o dia de hoje. É como se ele tivesse ficado também. Esquizofrênico. Louvado. Se o nome do Senhor. Ficou sem razão humana. Porque se tornou soberbo. Arrogante. Prepotente. Mas ele ouviu lá atrás. A interpretação fiel do sonho. Não mude a mensagem. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois Nabucodonosor vai recuperar a sua razão. Olha para o alto. E reconhece que só o Senhor é Deus. E ele é restituído ao trono. Mas Daniel lá atrás foi fiel à interpretação do sonho. Não mude a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo passou. E eu já quero encerrar aqui. Aleluia. O tempo passa. E agora o descendente do rei Nabucodonosor vai assumir o reinado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que agora é o Belsazar. Descendente do Nabucodonosor. Nabucodonosor vai morrer. E o filho. Que na verdade alguém vai dizer. Se a gente for mais além. Não é o filho. É o neto dele. Alguém. Alguns estudiosos dizem que na verdade Belsazar é o neto do Nabucodonosor. Aqui o texto está dizendo que é o filho. Mas alguns estudiosos vão dizer que na verdade ele é o neto. Ele assume agora o reinado. E um belo dia ele vai fazer um grande banquete. Ele vai agora se esquecer de Daniel. Daniel vai entrar agora em um período na Babilônia de esquecimento. E Belsazar agora vai fazer um banquete na casa. E convida os seus senhores. E ele traz os vasos e os utensílios que eram da casa do Senhor. A qual o rei anterior, o Nabucodonosor, vai levar para Babilônia. E Belsazar ele manda buscar os vasos, os utensílios que eram consagrados a Deus. E ele traz para aquele banquete profano e iníquo. E ele começa agora ali na orgia a usar os vasos da casa do Senhor. Que estavam ali na Babilônia que Deus permitiu que fosse levado. E ele está ali, aleluia, soberbo, arrogante, prepotente. Não reconhece Deus na vida dele. E pega os vasos, os utensílios que eram consagrados a Deus. E está profanando. Louvados os nomes do Senhor. E agora uma mão misteriosa começa a escrever na parede. E é sentença. O banquete acabou na mesma hora. A festa dele acabou na mesma hora. A Bíblia vai dizer que o joelho dele se desconjuntou. A perna começou a bater uma na outra. Louvados os nomes do Senhor. Acabou a festa, acabou a farra. Louvados seja Deus. E aquela mão misteriosa está escrevendo na parede. E Belsazar está vendo. E está tremendo. Porque ele entende, aleluia, que não é brincadeira. Louvados os nomes do Senhor. E chama os magos, os adivinhos, os astróglos. Para trazer a interpretação. E ninguém sabia. Aí alguém vai entrar. A rainha entra no banquete e diz o seguinte. Houve um homem no templo do teu pai. Aleluia. Que havia nele um espírito excelente. Aleluia. Que sabia interpretar sonhos, visões e revelações. E ele interpretou os sonhos do teu pai. Nabucodonosor. Que alguns estudiosos vão dizer que na verdade era avô. Aleluia. E ele manda chamar Daniel. Ele não sabia quem era Daniel. Ele manda chamar. Porque no tempo do Nabucodonosor. Daniel foi fiel à interpretação. Foi fiel à mensagem. E agora Daniel está sendo introduzido na presença do Belsazar. Para dar interpretação do escrito na parede. E deixa eu te falar uma coisa. Tem gente achando que vai tocar naquilo que é sagrado. E vai ficar por isso mesmo. O problema é que naquela época era olho por olho e dente por dente. A sentença descia na hora. Aleluia. Só que, irmão, ninguém mexe naquilo que é de Deus. De qualquer maneira. E vai ficar por isso mesmo. Ninguém mexe naquilo que é sagrado. Naquilo que é consagrado a Deus. E fica de qualquer maneira. Não, irmão. Daqui a pouco a mãozinha vai estar escrevendo na parede. Meni, meni, tekel, ufacim. Aí Daniel entra na presença dele. Ele diz. És tu o mesmo Daniel do tempo do meu pai, Nabucodonosor? Aleluia. Se você interpretar o escrito, eu vou te honrar. Eu vou te dar isso. Eu vou te dar isso. E Daniel está dizendo o seguinte. Não. A recompensa você pode guardar para você. Agora, eu vou ler. Eu vou ler o escrito que está na parede. E o escrito é meni, meni, tekel, ufacim. E a interpretação é o seguinte. Contou Deus o teu reino e o acabou. Aleluia. Tekel. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que naquela mesma noite foi morto o Belsazar, rei dos caldeus. Porque naquela mesma noite, o exército dos medos dos persas já estava tomando a Babilônia. Eles já tinham invadido a Babilônia. E eles matam a Belsazar ali. Aleluia. Irmão, presta atenção. Ninguém mexe no que é sagrado e fica por isso mesmo. E Daniel interpretou o escrito meni, meni, tekel, ufacim. Ele não mudou a mensagem. Ele foi fiel à interpretação. Aleluia. E eu acho muito interessante que o texto está dizendo o seguinte. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Aí eu entendi que tem uma balança que pesa a gente. Louvagem no nome do Senhor. Mas não é a balança, aleluia, que você vê se você está mais gordinho ou mais magrinho? Não é a balança que fica no banheiro que você puxa ela e você pesa para ver se engordou, se emagreceu? Nessa quarentena tem um monte de gente que engordou. Louvagem no nome do Senhor está se pesando na balança. Mas a balança aqui, aleluia, do texto é outra. É a balança que está na mão de Jeová. É a balança que está na mão de Deus. A balança. Louvagem no nome do Senhor. E Deus está me pesando. E Deus está nos pesando. E Deus está pesando. Deus está dizendo pesado, foste na balança e foi achado em falta. Louvagem no nome do Senhor. Tem gente, aleluia, que está achando que Jeová não está vendo. Tem gente que está achando que Deus não está vendo. Só que Deus já estava pesando ele. Faz tempo. Aleluia. Não pense que as nossas obras não vão ser pesadas na balança. Independente da patente. Independente, aleluia, da posição que ocupa. Deus já está pesando. E quando Deus pesa, vem sentença. Aleluia. Eu espero, aleluia, ser pesada por Deus e ser achada direitinho. E Deus está pesando ele já. E está dizendo, pesado, foste na balança. E foi achado em falta. Tem uma balança que pesa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém mexe no que é de Deus. Ninguém profana o que é de Deus. Aleluia. E fica por isso mesmo. Pode passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos até. Um tempo. Mas Deus, ele está pesando na balança. E agora, e Daniel não mudou a mensagem. Daniel foi fiel à interpretação. Aleluia. E quando o rei Dário entra e toma conta da Babilônia. Deus e Cesar foram mortos naquela mesma noite. Naquela mesma noite. Aleluia. Porque Deus não deixa seus servos envergonhados. Daniel não ia ser envergonhado. Daniel agora é exaltado. Exaltado no reinado de Dário. E a Bíblia vai dizer que esse Daniel permaneceu até o reinado de Ciro. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Daniel, ele nunca mudou a mensagem. Por mais que ele serviu ao Nabucodonosor, por mais que ele serviu agora a Belsazar, ele vai servir a Dário, ele vai servir a Ciro também. Ele permaneceu ali. Aleluia. 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 João lá em Apocalipse não mudou a mensagem E por mais que nesse tempo Nós sejamos tentados a mudar a mensagem Para agradar alguém E tem gente achando que se mudar a mensagem Aleluia, vai chegar Aleluia E eu vim te dizer nessa manhã Você vai chegar no meio Mas atravessar e chegar do outro lado É para quem é fiel à mensagem Não mude a mensagem Não negocia a mensagem Aleluia Os heróis da fé Que está aqui em Hebreus 11 Foram apedrejados Os heróis da fé foram rejeitados Os heróis da fé viveram errantes por cavernas Mas a Bíblia está dizendo que Deus não vai se envergonhar deles E eu não quero que o Senhor se envergonhe de mim E que o Senhor não venha se envergonhar Aleluia De você Louvado seja o nome do Senhor Não mude a mensagem Esse é o tema dessa live Aleluia Glória ao nome de Jesus Aleluia Seja fiel à mensagem Aleluia Porque você não será envergonhado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vai chegar o momento que alguém vai dizer Estou o mesmo Daniel Aleluia Estou Aleluia Ainda fiel à mensagem Alguém vai dizer Tu ainda continua pregando a mesma mensagem Louvado seja o nome do Senhor E eu quero concluir Rapidinho Eu me lembro Que pode edificar alguém Uma certa feita Eu fui convidada As horas já se foram Eu fui convidada para Levar uma palavra Em uma congregação Em uma igreja E eu fui Só que a mensagem Tem mensagem que é pesada Lá no livro do profeta Abacuque Abacuque vai dizer o seguinte O peso que viu o profeta Abacuque Porque tem mensagem que pesa Pelo peso espiritual Mensagem de conserto pesa E Abacuque ali vai dizer O peso que viu o profeta Abacuque E eu me lembro Que quando eu cheguei ali Eu digo Meu Deus Como que eu vou entregar essa mensagem Uma mensagem muito dura De conserto E eu fiquei angustiada Ali eu digo Não, mas eu vou ser fiel à mensagem E eu entreguei a mensagem Muito E quando terminou o culto Eu fiquei assim Meu Deus Nunca mais eu vou voltar aqui Porque o povo nunca mais vai querer ver a minha cara Como que eu vou trazer uma mensagem como essa Primeira vez que eu venho Qual é a imagem Que as pessoas vão ter de mim Trazer uma mensagem dessa E foi uma mensagem realmente assim De conceito Uma mensagem dura, né Pesada Podemos dizer assim Eu digo Meu Deus Nunca mais o povo vai querer ver a minha cara E eu saí ali Confesso sem graça Um pouco até Quem sabe abatido Digo Meu Deus Que mensagem é essa? Mas eu não mudei a mensagem Pela misericórdia de Deus Eu voltei E tenho voltado várias vezes No mesmo lugar Para levar A palavra de Deus Sabe por quê, irmão? Porque a gente acha que se a gente mudar a mensagem Aleluia A gente vai agradar E quem sabe vai agradar Aleluia Mas você vai chegar no meio Você não vai chegar do outro lado Só vai chegar do outro lado Quem for fiel à mensagem Não mude a mensagem Aleluia Se Talvez Você talvez nem volte lá mais Aleluia Mas é permissão de Deus E talvez vocês voltem, hein Eu voltei lá E estou voltando já várias vezes Eu digo Meu Deus do céu Quanto aquela mensagem E tenho voltado E o Senhor tem falado isso comigo Nesta manhã Eu quero transmitir Alguém precisa Nesta manhã ouvir isso Não mude a mensagem Aleluia Louvai-se no nome do Senhor Porque Deus não vai te deixar ser envergonhado Não adianta levar uma mensagem de mentira De engano Não adianta enfeitar a mensagem Não adianta dizer que Deus vai fazer O que Deus não vai fazer É por isso que tem muita gente aí Frustrado Desacreditado Porque ouviram mensagens mentirosas Enganosas Aleluia Que não foi de Deus Não mude a mensagem Jesus não mudou E não me convém E não te convém mudar A mensagem Amém Que o Senhor nos abençoe Nesse dia de hoje Que vidas sejam abençoadas Que vidas sejam restauradas Que vidas sejam renovadas Que aleluia Pessoas sejam edificadas Com a mensagem Aleluia Fiel Da parte do Senhor Amém Glória Ao nome de Jesus Aleluia